Proibir a prática ou a exploração de quaisquer jogos de azar, como bingo ou aposta, em todo o território nacional, via internet, é o objetivo de um projeto que está na pauta desta terça-feira, da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Segundo o autor da proposta, senador Vital do Rego, a atividade cria oportunidades para práticas corruptas, como fraudes, resultados combinados, cartéis de apostas ilegais e lavagem de dinheiro, uma vez que esses jogos podem ser ativados ou desativados muito rapidamente. A proposta também visa inibir a utilização ilícita dos cartões de crédito das vítimas, sujeitos, por exemplo, à clonagem. Ainda na pauta, outros 17 itens. Na segunda parte da reunião, será apresentado o relatório final da subcomissão criada para formular um marco regulatório da mineração em terras raras. Entre as conclusões, está a importância de que o Brasil domine todo o processo de exploração e industrialização desses minérios.